Fala, galera! Hoje vamos falar um pouquinho mais de química e hoje a gente vai falar de uma das propriedades da matéria, que é a densidade. Densidade, pessoal, é o quê? É uma relação entre a massa e o volume, tá? A massa e o volume de quem? Da matéria, da matéria em si, tá? A gente pode fazer uma relação entre esses dois. A densidade é o que diz mais ou menos o que é mais pesado ou mais leve. Porque você já parou pra pensar, o que é mais pesado? Um quilo de pena ou um quilo de chumbo? Na verdade, os dois pesam a mesma coisa. Os dois pesam um quilo. Só que, concorda comigo, quando eu penso um quilo de pena, eu penso muita pena. E quando eu penso um quilo de chumbo, eu penso um pouco de chumbo só, porque o chumbo já é muito pesado. A gente sabe que o chumbo é mais pesado do que a pena. Então é isso que diferencia. A mesma massa pode ter volumes diferentes se for de matérias diferentes, obviamente, né? Então a gente pode fazer uma relação disso. Olha como é que fica essa relação. A relação fica, a densidade vai ser igual à massa total que a gente tem sobre o volume total do que a gente tem. Então pensa, um copo de água, né? Um copo de água que tem 200 ml. Ele vai pesar aproximadamente 200 gramas. A água é a que tem densidade de 1 grama por ml. Se a gente fizer o cálculo, 200 gramas de água dividido por 200 ml, a gente teria 1 grama por ml. Simples assim. Só que se eu pegasse 1.000 litros de água, daria o mesmo resultado? Sim. Por quê? Porque quanto mais volume a gente pega, mais massa a gente está pegando tudo. A gente está pegando junto, porque a gente está calculando o quê? A massa total sobre o volume total. Então a densidade de 1.000 litros de água e de 100 ml de água é a mesma, tá? Porque a densidade é uma propriedade específica da matéria. Matérias diferentes têm densidades diferentes. E a gente consegue, através dessa densidade, às vezes, identificar também de um composto. Sabendo a diferença entre densidades, a gente consegue fazer isso. Olha que legal. Se você visse uma experiência seguinte. O mesmo líquido, três bolinhas diferentes. Qual delas você acha que é a mais densa? Você já bateu no olho? Você já vê que a mais densa seria qual? Essa daqui. Por quê? Por causa que ela está mais ao fundo. O que acontece? Ela concentra no mesmo volume da bolinha, ela concentra mais massa. Por isso que ela desce, tá? E ela tem uma densidade maior do que o nosso líquido. Se a gente parar para pensar, essa daqui tem uma densidade menor, porque ela está boiando. Você consegue pensar em coisas que têm densidade menor que boiam. Por exemplo, um pedaço de isopor, ele boia na água. Uma pedra, ela afunda. Porque as densidades são diferentes. Então, olha só. A bolinha que está boiando, ela é a mais leve, no caso, seria a que é menos densa. Ela tem uma densidade menor do que esse líquido. Depende da densidade desse líquido, se ela vai boiar ou não. Se eu mudar a densidade desse líquido, essa bolinha pode afundar ou pode continuar boiando. A gente tem que depender disso também. Então, essa bolinha é menos densa. Essa aqui teria uma densidade igual. Então, ela pode ficar em qualquer lugar ali. E a gente tem a que é a mais densa, que vai até o fundo. E se a gente pensasse no líquido? Vamos pensar que todas as bolinhas são iguais. Elas são da mesma matéria, têm a mesma densidade. Se a gente pensar no líquido agora, qual é o líquido mais denso? Daí seria o primeiro líquido, seria o mais denso. O segundo teria uma densidade igual. E o último seria o líquido mais leve. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, curte, compartilha, comenta. Faça tudo o que tem que fazer no YouTube, que você já sabe, tá? E se quiser mais aulas, tem aqui também, aqui embaixo. Valeu!